Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia muito legal pra você fazer uma festa. Faça você mesmo a sua festa, gastando pouquíssimo, gente. Eu acho que menos de... vamos supor que você gaste 10 reais. É muito, vai sobrar ainda, tá bom? Você tem que comprar um pacotinho de balão, usar aí alguns EVAs que você tem na sua casa ou se você tiver que comprar algumas cores, enfim, você vai levar pra cor que você quer. Mas eu vou te dar várias dicas de coisas que você tem na sua casa que você pode usar pra fazer essa decoração. Não tem mais desculpa de dizer que vai passar em branco porque não vai. Você vai decorar assim com muito amor e carinho aí a sua festa em casa, tá bom? Então, vamos lá ver comigo? Bom, como eu sempre falo pra vocês, a primeira coisa que você vai fazer é escolher um espaço pra sua decoração. E aqui eu tenho uma mesa, né, pra dar exemplo pra você, uma mesa branca, mas você pode fazer em cima de um balcão, enfim, onde você tiver um espaço, né, mesmo um aparador, tudo isso. E aqui, gente, uma cortina de casa, ó, pode ver que é uma cortina de casa mesmo, tá? Então, com essa cortina aqui, aonde você tiver na sua casa, se de repente sua cortina não for neutra, né, assim, for muito estampada, que não tem a ver com a tua decoração, você pode usar um lençol mesmo, né, colocar, tirar essa cortina e colocar aqui no lugar um lençol, uma toalha de mesa, tudo o que você tiver em casa, um TNT, né, pra neutralizar aqui. Nesse caso, o meu fundo, especificamente, pode ser branco, porque eu vou fazer uma decoração mais colorida. E essa decoração é super simples, como eu já falei pra vocês, e vamos lá primeiro, começando pelo painel. Pra gente usar aqui com muita economia, tá, eu vou estar usando aqui EVA. E o que que eu fiz aqui com EVA? Eu fiz apenas alguns círculos, tá, alguns circulozinhos bem simples, ó, tá vendo? É retalho de EVA, tá, eu peguei um molde, um copo, né, e fiz alguns círculos. Você pode fazer o tamanho que você quiser, com as cores de EVA que você quiser, se você quiser fazer alguma temática, né, ou com as cores de EVA que você tenha na sua casa. Ou até mesmo pode pedir pro seu filho, né, pintar alguns círculos e formas geométricas com giz de cera, né, bem simples. Esse aqui, no caso, com EVA, a gente vai pegar e vai colocar na nossa cortina com alfinetes, ó, tá? Então, eu vou pegar e nós vamos colocar ali na cortina agora com alfinete, aleatoriamente, e você vai ver. Prontinho, olha só, já temos aqui as bolinhas, ó, todas aqui na cortina, espalhadas, tá vendo? Bem legal mesmo, né? Bem show que ficou, você pode colocar a quantidade que quiser. E agora, gente, é a vez dos balões. Com alguns balões, tá? Você pode comprar um saco de balão colorido, né, e com alguns balões você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Você vai colocar também com alfinete ali no painel, ó. Você vai alfinetar bem nessa partezinha aqui e vai colocar no painel que eu tô chamando é a cortina. Prontinho, gente, olha só que lindo que ficou. E gastando super pouquinho, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra prender. Aqui você consegue visualizar como que ficou o EVA, ó. Às vezes você consegue deixar assim também, ó. No caso dos balões, olha só como é que está aqui, ó. Eu prendi, gente, nessa partezinha mais gordinha dele, antes de furar, é claro, né? Na partezinha do nó, tá bom? Então, você prende, prende aqui na cortina. É muito simples, não tem segredo, não. Agora que a gente já fez o painel, nós vamos para a mesa. Bom, e a mesa, eu sempre falo pra vocês que a gente começa ali pelo suporte de bolo pra centralizar. E o que nós vamos usar pra fazer esse suporte de bolo? Usando o que você tiver em casa, é só esses itens que eu vou te mostrar aqui, dando exemplo pra você. O que que eu peguei aqui? Um vaso de planta. Tá limpinho, tá, gente? Tá limpinho. E também tenho aqui um suplá, ou representando aqui uma bandeja, né, que você tiver aí, redonda, ou conforme for o seu bolo, certo? Então, essa bandeja, esse prato refratário, e também pra dar uma altura nele, porque nem todo mundo tem aquelas bandejas de bolo alto. Se você tiver, perfeito, tá? Tô dando ideia aqui pra quem não tem. Pode ser isso aqui, pode ser uma baciazinha, pode ser o que for. Nesse caso aqui, ó, usando bem simplesinho, nós vamos fazer desta forma. Prontinho, já tá centralizado. Agora que nós já temos o suporte para bolo, nós precisamos de pratinhos para doce. Pra isso, gente, lá vai algumas ideias que você tem aí na sua casa. Como um porta-retrato. Isso mesmo, pega lá, tira a foto. Você pode colocar aqui um EVA, né, pra fazer uma corzinha aqui de fundo. Você pode também colocar um tecidinho que você tiver aí na sua casa, ou até mesmo deixar ele assim. Porque os docinhos, né, já vão preencher essa parte. Olha, é um porta-retrato mesmo, bem simples, né? Você pode colocar alguma elevação se você quiser. E também você vai fuçar aí na sua casa alguns tipos de refratário. Aqui eu tenho um prato, ó. Tá vendo? Desse modelo oval de servir. Então, busca aí na sua casa pratos que você vai ver que você tem muita coisa pra usar nessa mesa. E agora aqui, ó, já coloquei lá pra gente montar mais um tipo de suporte pra bolo, pra doce, quer dizer. Nós vamos também precisar de pratos, tá? Que eu peguei um bem transparente, bem comum. E esse daqui que é uma combuquinha, né? Essa combuquinha você vai colocar assim, ó, em cima, simplesmente assim. E, ó, está pronto o seu suporte pra doce. Já tá ficando linda, linda a nossa mesa. E agora, gente, pra fazer um ar todo especial, que eu sempre falo pra vocês. Tem em casa aí um quadrinho de giz, não é mesmo? Se você não tem, você pega um porta-retrato. Escreve aqui o nome do aniversariante, a idade dele, né? E vamos colocar também isso na mesa pra representar aí e ficar super animado. E é isso, gente. E agora, nessa hora, vale tudo. Vai pegando lá na sua casa. Só que, ó, eu achei uma suqueira bem linda, que vai super combinar com a temática super colorida ali. E também buchinho, que eu sempre falo pra vocês terem em casa esses buchinhos aqui, que tem tudo a ver, né, com várias decorações. Aqui tem um cachepózinho e um buchinho, que é essa bolinha aqui, ó, tá? Ó, essa bolinha aqui verdinha. E vai ficar super lindo ali na nossa decoração, dando um charme. É claro que vale tudo, né? Você vai procurando aí na sua casa várias decorações, itens decorativos, que tem a ver com a temática, com aquilo que você quer buscar aqui na sua decoração. E lembrando que se for uma festa infantil, use os brinquedos dos seus filhos. Bom, tem algumas surpresas por aqui, não é mesmo? Olha só, não falei pra vocês que valia tudo de itens decorativos? Quando a gente não tem um tema específico, então fuça aí na sua casa, né? Ou faça você mesmo a sua festa. Fuça aí na sua casa itens que você tenha, que você acha que vai ornar com a decoração. Isso mesmo, não tem tema, não tem tema, não tem regra, né? Você pode ousar. Então, se tá fazendo colorido, Ai, eu amo passarinho, tem um passarinho aqui na minha casa que eu gosto muito. Aqui também tem um brinquedinho daqueles joguinhos, ó, tá vendo? Então eu deixei o passarinho em cima. Aí aqui, ó, como eu resolvi colocar a suqueira pra dar uma altura nela, pra poder se servir em cima daquele prato, lembra daquele prato? Pois é. Olha ali, deu toda uma altura pra suqueira. Aí eu encontrei aqui na minha casa, né? Mais dois porta-retratos que são iguais. Às vezes a gente tem na nossa casa dois porta-retratos iguais. Se não tiver igual, né? Você pode fazer esquema também. Plantas, né? Tá valendo plantas. Essa daqui é artificial, tá? Tá até combinando aqui, ó. Tá vendo? Então tem sempre uma combinação quando você vai ornando as coisas, né? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado e fique com o resultado final. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando um like aí pra mim. E já se inscreve aqui no canal se você tá conhecendo agora. Porque aqui no canal é cheio de ideias de decoração de festa. Eu sempre faço muitas ideias com muito carinho, muito carinho, muito amor mesmo. Pra você fazer aí na sua casa, pra você decorar sua festa, pra você se inspirar e festejar. Festejar a vida, que é o mais importante, não é mesmo? E essas coisinhas que eu coloquei aqui, gente, você vai fazer conforme você quer, usando os itens que você tem aí. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado muito desse painel, que é super colorido. Você pode fazer assim, bem colorido mesmo. Festa de aniversário, sem temática nenhuma. É isso que é o objetivo aqui desse vídeo. Ou também usar aí pras cores, né? Que você queira fazer o tema, enfim. Usa os brinquedos dos seus filhos. Olha só que economia, que coisa legal, que maravilhoso que vai ficar. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho